Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no açude de Jeroavides, Buqueirão de Piranhas Vou mostrar aqui para vocês o andamento da reforma Para que vocês que acompanham o canal Fiquem sabendo aí do que está acontecendo A gente já percebe umas mudanças Já deram uma limpeza aqui na parede Essa limpeza aqui já é perceptível Desse lado e desse outro aqui Então a gente vai mostrando aqui todos os detalhes aqui Vamos ver se teve alguma mudança Se realmente estão trabalhando Nada melhor do que mostrar aos amigos e amigas Que são inscritos no canal Desde já quero agradecer a sua curtida, o seu like Você que compartilha, você que curte o canal Muito obrigado, vocês ajudam muito Porque o pessoal quando curte o vídeo vai mais Vai para mais pessoas Mostrar aqui, adiantar aqui o espaço aqui São duas empresas que estão fazendo esses serviços Tem uma que ganhou a licitação Com recursos do governo federal E tem outra que está fazendo o trabalho aí O trabalho da Cajepa Que é uma empresa pública E fornecimento de água para o estado da Paraíba Ou seja, é uma empresa da Paraíba A Cajepa Que é como vocês podem ver A estação de tratamento Essa aí é a estação de tratamento Que leva água até a cidade De Cajazeiras Engenheiro Avidro joga abaixo aí Tudo verdinho E aí a gente vai mostrando aqui Essa reforma na parede aqui Tem que ser rápido aqui Porque o pessoal chega e já diz que Não pode, essas coisas e tal E a gente tem que ser rápido aqui Aqui é da Sudema Governo do Paraíba Essa obra aqui foi de responsabilidade É da responsabilidade da Cajepa Tubulação que leva água até a cidade de Cajazeiras Essas águas aqui vão até a comporta Estamos mostrando aqui Para que vocês possam acompanhar O andamento aqui das obras Muita terra Agulação que vai ser colocada aí Muita terra solta Então aqui O concreto já foi Fechado aqui Fizeram Fizeram gambiarra aqui Fizeram gambiarra aqui Ou seja Colocaram aqui Esses Esses sacos de areia aqui Aqui já é o pé da parede Olha aí Estão fazendo aqui Aí já mexem com a parede Aí já mexem com a parede E a comporta aqui Colocaram aqui Colocaram esse saco de areia E aqui também Fecharam Quebraram essas laterais Quebraram essas laterais São pedras específicas São pedras específicas para a construção da barragem Olha só esse tipo de pedra aqui Parece que é uma pedra de aço Fui quebrada aqui Fui quebrada aqui Essa lateral Um trator especial Já para isso Fazer esse trabalho E aqui Eu não sei O que vão fazer Eu acho que é Depois colocar Com porta A válvula Rabo de pavão Pessoal Vocês que estão Assistindo Que não é inscrito no canal Se inscreva no canal A gente agradece aí A todos vocês Que são inscritos no canal Muito obrigado E a você Que não é inscrito Hoje Dia 28 de outubro Dia 28 de outubro De 2023 Estou aqui no açude Em Geroavite Subbuquerão de Piranhas Essa água É a infiltração Da Da ensecadeira Conforme vocês podem ver Não conseguiu Reter 100% E essa água Está passando aqui E aí Entra aqui Sai aqui Aí aqui tem Tem essa tubulação Que entra aqui Entra na comporta E vai sair lá Do outro lado A torre Que não Que era para ser demolida O projeto original Seria A demolição Da torre E aí Os moradores Não deixaram Moradores aqui Não deixaram Isso Acontecer Então é isso pessoal Gravar outro vídeo Mostrando aqui A reforma Na parede do açude Buqueirão De Piranhas E aí E aí Obrigado.